Agora a gente vai falar de verão cametaense, ela tá de volta, você sabe quem é? A venenosa, ela tá mais venenosa do que nunca, inclusive. Raquete, bastos e as suas aventuras, acompanhe. Verão cametaense está chegando, meu amor, ou seja, já chegou e vamos invadir as praias, os balneários e vai ter muita atração, vai ter muita curtição, vai ter muita... E olha só onde eu estou, meu amor, aqui no Rio Coupijó. Vamos invadir primeiro os balneários do Rio Coupijó, que são balneários maravilhosos. Vem, vem, vem com a gente, meu amor, solta a vinheta! Aqui eu encontro com a Letícia, que tá fazendo parte do Verão Cametaense aqui no Balneário do Cobrão. Letícia, você tá gostando do Verão Cametaense e do Balneário? Sim, tô amando, aqui é muito legal. Olha, gente, a Letícia veio com a família dela. De onde você veio? Eu fui lá de Canaã dos Carajás, lá de Belém, né? Olha, ela veio de Canaã dos Carajás, diretamente pra Cametaense, pra passar o primeiro final de semana de verão aqui em Cametaense. Balneário do Cobrão também é assim, meu amor, olha essa fraca, olha! Vende-se ovo de pato e galinha. Mas agora vem, quem é seu primeiro? O ovo, o pato ou a galinha, meu amor? Fica lá no seu pensamento, meu amor! E o Balneário da Dona Gita, meu amor, é um dos balneários mais badalados da cidade de Cameta. Então vem ainda conhecer o Balneário da Dona Gita. E aqui eu começo conversando com essa galera maravilhosa aqui, olha! Essa aqui é a sereia, sereia! Esse Balneário é sucesso! Então levante, faz o espaguete aqui pra você, fica famosa aqui em cima da ponte, meu amor! Venha! Essa é a famosa sereia, meu amor! Olha aqui, meu amor, aqui! E você é da onde, meu bem? Tô de Toméa Sul do Pará. Olha, essa turista de Toméa Sul do Pará, meu amor, visitando o Balneário da Dona Gita. Você tá gostando? Tô amando! Olha, meu bem, Toméa Sul! Esse cantor é meu gelo e essa vez aqui, ó, é o esposo da cidade de Cameta. Olha! Eu sou apunhada, é muito melhor, né, garrafa? Então tá, meu amor, aqui é o Balneário da Dona Gita, um dos mais badalados de Cameta. Ela é a esposa do cantor que tá fazendo sucesso aqui nesse Balneário. John Popé, os caras do momento de Cameta. Cá, sereia, rapidinho, rápido, suba aqui, vem cá! Vamos, meu amor, olha! É sucesso, a minha amiga sereia que eu conheci um tempo desse. Convida o povo pra vir visitar o Balneário da Dona Gita. Vem, bonitão! Ela é nervosa! Então faça o espaguete aí, faça o espaguete aí, um, dois, três, olha! Ela vai fazer o espaguete, meu amor, ela faz o espaguete. Um, dois, três, espaguete da sereia! Olha, um, dois, três, vai, meu amor, vai! Fica famosa, meu bem! Um, dois, três, égua! Um, dois, espaguete! Ah, meu amor, ela é a sereia! E só lembrando que as matérias completas da Aventura da Venenosa, você vai acompanhar na sexta-feira, uma hora da tarde, transmissão aqui através do Facebook e também do YouTube da TV Cametá. Tá imperdível, hein? Acompanhe que tem muita coisa legal chegando pra você, né? Dar bojas risadas aí com a Venenosa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.